E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SEG 1804 Pra vocês aí que cheguem agora no canal, sejam muito bem-vindos Hoje eu vou gravar a CB1000 de terceira pessoa, né? Outra pessoa pilotando a minha moto, vai ser o Nenete, eu vou na 160 E ele vai na CB1000 pra dar um rolê na motoca E eu também gravar outro ângulo e ver a motoca, entendeu? Então estamos aqui em Confins, lugar mais tranquilo de andar E vamos que vamos, fechou? Partiu, partiu Aqui, vou dar um tirinho aí na frente, aí eu vou dar uma esticada e te espero Só ir reto, só ir reto E aí 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 Até acerta o saldo do grupo Ó o avião, turma Da Latam Pertinho aí, ó E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cê tá doido, senhor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, 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 vai. Acelera. Pode andar, pode andar, vai, vai Pode andar, pode andar, pode andar, vai, vai Põe marcha, pode ir, põe marcha, marcha Acelera meu filho, tem pra andar Fazer um randandão, ó Põe marcha, põe marcha Põe marcha, põe marcha Põe marcha, põe marcha Põe marcha, põe marcha Põe marcha Põe marcha Tchau, tchau. 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 Voltei para ser bem vivo. Cheio de remando aqui. Tchau. Muito vento contra. Galera, queria agradecer a todo mundo. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Batemos top speed aí na CB1238 na hora que eu olhei lá. Eu vou dar uma esticada boa, uma estressada. Só dar um tirinho. Pode ficar com a mão pregada, a DG, né? Você não dá um tirinho assim. Olha a novinha, a novinha. Deu para dar um rolêzão monstro, fi. Nós estamos atrasados. Nós temos um negócio para ir ali. Isso é uma da hora, fi. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto, né, Nete? É nóis. Tchau, 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 tchau.